A artrose ou artropatia degenerativa acromicoclavicular, isso mesmo, é um trava-língua, mas é uma das causas mais comuns de dor no ombro e acaba afetando preferencialmente a pessoas de 30 aos 50 anos de idade normalmente, associada com atividades esportivas ou profissionais que exigem elevação dos membros superiores acima do nível da cabeça, como esportes de arremesso, natação ou pessoas que praticam musculação. Mas o que é a articulação acromicoclavicular? É uma articulação entre a região distal da clavícula e um processo ósseo da escápula chamado acrômio. É uma articulação incongrudente, isto é, é uma superfície de cartilagem dos dois ossos que compõem essa articulação e não tem um encaixe perfeito. Isso leva a um desgaste precoce, podendo encontrar aí uma artropatia degenerativa da articulação, conhecida como acromicoclavicular, em pessoas com menos de 50 anos de idade. Mas o que é essa artrose? É uma articulação para ter uma movimentação adequada e sem dor, ela precisa ter aí uma superfície recoberta de cartilagem saudável, lisa e bem lubrificada. No caso da artrose ou da artropatia degenerativa da articulação acromiclavicular, ocorre aí um desgaste da cartilagem, podendo causar a dor e o incômodo. Vamos falar agora sobre os sintomas da artrose ou da artropatia degenerativa. O sintoma mais comum é a dor no ombro, que ocorre mais comunente quando a pessoa eleva o braço acima da cabeça. É comum que as pessoas se referem como uma dor na clavícula. A dor é predominantemente na região superior do ombro sobre a articulação, a articulação acromiclavicular, mas ela pode irradiar para os músculos trapézio e também para o deltóide. Mas quais os exames que fazem para poder diagnosticar essa doença? Na radiografia, no caso da radiografia do ombro, a gente pode observar a diminuição do espaço articular do cisto-esclerose subcondral, bem como o estófitos nas articulações acromiclavicular. A ressonância magnética do ombro pode também demonstrar as alterações e tem como vantagem permitir o diagnóstico de outras lesões comunentes no ombro, como ruptura do magnito rotador, lesões labrais e da cabeça longa do bíceps. Entretanto, é muito importante ressaltar que comunente a encontra-se no laudo, a ressonância magnética do ombro de diversas pessoas, que a presença dessa artropatia degenerativa, ela acaba sendo encontrada muitas vezes, não é significativo, não tem a correlação com os sintomas que o paciente ou outros problemas no ombro que são causadas da dor nessa pessoa, nesse paciente. Vamos falar sobre o tratamento da arsatrose, dessa artropatia degenerativa acromiclavicular. Deve também ser evitado movimentos repetitivos, que é muito importante, de elevação dos ombros, especialmente aqueles com carga. O tratamento fisioterápico pode ser prescrito com os seguintes objetivos. A prescrição vem através de aumentar a flexibilidade do ombro, fortalecer a musculatura ao redor das escápulas, fortalecer o manguito rotator, que é protegendo a articulação acromiclavicular. E esse tratamento pode ser ineficaz, pode ser realizada uma infiltração com corticoides nessa articulação. Mas quando é indicado um tratamento cirúrgico? O tratamento cirúrgico só está indicado quando todas as medidas do tratamento não cirúrgico acabam falhando. Ele consiste na remoção ou recessão da clavícula e pode ser realizado pelo método aberto ou pela artrocospia. A vantagem do tratamento atroscópico é a preservação do músculo e do ligamento, no caso do ligamento acromiclavicular superior. Isso permite uma recuperação mais rápida. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem algum vídeo que você queira ver, deixe aqui nos comentários o seu like. A sua inscrição, se não é inscrito, comente e compartilhe. E até o próximo Artrite Rematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau! Boa noite pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao canal Artrite Rematóide. Muito além das juntas, o que acharam do vídeo aí a respeito de artrose ou artropatia degenerativa? Que aí é a degeneração de uma articulação com perda da cartilagem local. O desgaste dessa articulação é muito comum e pode ocorrer em adultos e também nos jovens. A sua degeneração é mais rápida que nas outras articulações, sendo que o seu disco articular já pode estar ausente a partir dos 20 anos. Olha gente, como é interessante saber a respeito disso. Tá tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Já deixando aquele like para ajudar o canal, comentando bastante e se inscrevendo. Se não é inscrito, eu inscrito aqui no Artrite Rematóide, muito além das juntas. Aqui embaixo tem todas as redes sociais. Se você quiser aí participar das redes sociais, é só clicar no link. Tem o grupo do WhatsApp, só clicar. Não precisa fazer mais nada, gente. Clicou lá, já entra direto. Tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Lembrando que amanhã é dia de eu ler histórias que as pessoas mandam contando em relação ao seu problema da artrite, em relação ao que está acontecendo desde que foi diagnosticada com a artrite. Então, é muito importante. Se você tiver e quiser que eu conte aqui no canal toda sexta-feira, fique à vontade para mandar, tá? As redes sociais vão estar aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, se você tiver interesse. Tá bom? Vídeo aqui, segunda a sexta-feira, às 8h, 8h30 e a live no domingo, entre esse horário, entre 8h e 8h30. Beleza? Como sempre, todo final dos vídeos, se você assiste o vídeo até o final, eu respondo os comentários e as perguntas que as pessoas fazem nos comentários dos vídeos, por conta aí da minha dificuldade de ficar digitando muito, tá, gente? Então, é importante você assistir o vídeo aqui até o final, tá bom? Quero mandar um beijo para Boca Pink Valadão, é isso? Beijo, Boca Pink Valadão, que ela comentou no vídeo a respeito aí, contando a história do Me Sinto Inútil, que ela falou assim que ela se sente incompetente, que ela tem 39 anos, só trabalhou uma vez na vida, um ano e cinco meses. Isso sempre faz com que ela se sinta incapaz de ser alguém, ô meu amor, não fica assim não, tá? Força aí sempre, vai lá para o grupo do WhatsApp, aqui embaixo tem um link, vai lá participar, as meninas vão te dar muita força, as pessoas que participam do grupo do WhatsApp, são pessoas que passam pelo que você passa, Então, é muito importante, assim, você estar interagindo com elas, eu tenho certeza que você vai se sentir muito melhor. E lembrando sempre, você é uma pessoa especial, como todos nós nesse mundo somos especiais aos olhos de Deus, que é o mais importante, tá bom? Você tem que se sentir uma pessoa vitoriosa e guerreira por estar suportando tudo e é forte sim, tá bom? Boca Pink Valadão, vai lá, te convido, vai participar, vai lá, vê gente muito bacana, pra você dar risada, conversar, interagir, tá bom? Beijo pra você, obrigada por você compartilhar aqui, tá? Se quiser mandar sua história completa pra que eu leia aqui, fique à vontade. Beijo! Deixa eu ver mais um, no vídeo sobre esclerite, saiba como evitar e tratar o Ismael. Tudo bacana, Ismael? Ele falou assim, olha, o reumatologista acha que eu estou com isso. Ele fez exames reumatológicos de sangue, mas não deu nada. Ele falou pra mim novamente no oftalmologista, né? Mas já fui em mais de oito e nenhuma fonte do problema. Eu continuo sentindo dor nos olhos, ardência, olho vermelho e minha visão vai ficando pior nos últimos três anos. Cara, mas ninguém deu um diagnóstico, não fechou um diagnóstico pra você? Poxa vida, foi em oito e ninguém deu uma resposta, um parecer. Isso que deixa a gente cada vez assim mais preocupado em relação a tudo isso, né, Ismael? Poxa aí, meu amigo, espero que você tenha conseguido resolver isso daí. Olha, não é fácil, gente, não é fácil. Obrigada por você comentar aqui, tá? Desabafar aqui com a gente. Não é fácil, gente. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Abraço, Ismael. A Leila Alves, Leila, tudo bem? Ela comentou aqui nos exames pra diagnosticar artrite. Já falou assim que ela tá tomando 5mg, eu acho, de prednisona ao dia, 3 meses. Durante 3 meses, isso? Ele melhora a hora que tomo. Quando o efeito acaba, tomo ele de manhã e passo a noite toda com dor. Mas marquei outro reumatologista, alguém aí toma esse medicamento, eu tomo prednisona. O prednisona, ele assim, não é um alívio na hora, tá, Leila? Ele é um tratamento que ao longo do tempo ele vai aí agindo no seu organismo, tá bom? Ele não é aquele remédio que você toma, tipo um anti-inflamatório em que você toma pra dar aquele alívio imediato, tá? Ele é um remédio que ele é pra um tratamento, no caso, o tratamento da artrite reumatóide, entre outras. Mas ele é gradativamente, não é na hora, não é no mesmo dia. Ele pode ter, ele não, tomando ele sozinho, não causa um efeito tão assim que a gente precisa. Ele tem que estar junto com outros medicamentos que o seu médico passe, tá bom, Leila? Depois você fala pra mim, tá? Vai lá no grupo do WhatsApp, a gente conversa melhor, meu amor. Beijo e obrigado por você comentar, tá bom? Gente, é isto. Amanhã eu volto falando, respondendo mais comentários, conversando com vocês. E desde já, já agradecendo muito o carinho de todos vocês. Amanhã eu volto, hoje é quinta-feira, né? Amanhã, sexta-feira eu volto pra contar aí uma história, um relato de alguém que queira desabafar, tá bom? Deixando seu like, seu comentário e sua inscrição sempre aqui no vídeo. Comente, curte, compartilhe. As redes sociais estão aqui, se você tem conta no Instagram, no Facebook, fique à vontade aí para interagir, tá? E eu volto amanhã com mais uma artrite reumatoide muito além das juntas. Deixa seu comentário aí sobre a artrose degenerativa. Deixa seu comentário. Tchau, tchau. Beijo.